17 anos depois e o time de Bragança Paulista volta a reencontrar a equipe da Vila Belmiro em uma semifinal do Campeonato Paulista. Em 2007 foram duas partidas e por ter tido a melhor campanha, o Santos avançou para a final da competição após dois empates sem gols com o Bragantino. Aliás, faturando o título daquele ano. Anos mais tarde, eis que as duas equipes se encontram mais uma vez. No entanto, agora será diferente. Será uma partida única e quem empatar terá que disputar nos pênaltis a vaga para a final. O Bragantino já enfrentou o Santos na 11ª rodada da primeira fase. Naquele jogo, dois jogadores foram expulsos, Luan Cândido e Thiago Borbas, deixando o Massa Bruta com 9 em campo. Borbas pegou apenas uma partida de suspensão, enquanto que Luan Cândido conseguiu um efeito suspensivo e acabou ficando de fora em apenas uma partida também. Com Luan Cândido e Thiago Borbas à disposição, o técnico português irá enfrentar o Peixe nesta quarta-feira com força total. Caixinha deverá mandar a campo praticamente a mesma equipe das últimas rodadas. Com Cleito no gol, na zaga Luan Cândido e Lucas Cunha. Nas laterais, Juninho Capixaba e Natan Mendes. Erick Ramírez, Lincoln ou Matheus Fernandes e Jadson deverão compor o meio campo. E no ataque, o trio que deu certo na primeira fase do Campeonato Paulista e vem se destacando dentro da competição com Elinho, Eduardo Sacha e Vitinho. Este, o provável Bragantino para esta quarta-feira, contra o Santos na Arena Neoquímica. Bom, primeiro, qual a opinião de vocês, né? O Santos mandando o jogo na Neoquímica Arena, campo do Corinthians. E também o palpite para este jogo, partida marcada para oito e meia da noite, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Em FM, 85,7 e também no youtube.com barra rádio Bandeirantes Campinas. Na razão do Roger Williams. Roger Williams estará no comando da jornada de hoje à noite. E aí, qual o palpite? Bom, primeiro que foi um golaço do Santos tirar o jogo da baixada para trazer para a capital. Outro golaço é o tamanho do estádio. Já venderam 40 mil antecipado. Dinheiro, grana, o Santos precisa de dinheiro. Não é? Mas, se for um golaço na escolha e também na arrecadação, ele vai dar chance para o Bragantino, que é o meu palpite. O Bragantino passa e vai para a final do campeonato. Olha, o Santos prioriza. Prioriza não, né? Dá atenção para o torcedor paulistano, né? Para o torcedor da capital. Já havia sido assim contra o São Bernardo na primeira fase. E assim também contra o Bragantino nessa fase semifinal. É uma oportunidade também para arrecadar, né? Arrecada pelo menos o dobro do que arrecadaria jogando na Vila Belmiro. Mas a questão técnica dá uma igualada, né? Uma das forças do Santos na questão técnica exatamente é o fato de jogar na Vila Belmiro. Na Neoquímica Arena equilibra bastante. Da última vez que eu estive com o CH aqui, eu cravei que o Bragantino passaria pelo Botafogo na Libertadores. Errei. Ele disse na ocasião que o Ituano iria subir de volta no ano que vem para a Série 1 do Campeonato Paulista. Mas desta vez eu vou acompanhar o meu amigo CH. Eu acho que dá Bragantino aí classificado para a final do Campeonato Paulista. Você não anda em boa fase nos seus pontos. Exato. Mas eu estou tentando melhorar, então vou apostar no Bragantino. Hoje você foi muito bem. Obrigado. Eu também aposto, eu não tenho muitas fichas, né? Mas as que eu tenho eu aposto no Red Bull Bragantino. Vai para a final. Acho que passa. No tempo normal? O Santos passa no tempo normal. O Santos teve muita dificuldade contra a Portuguesa. Foi, exatamente. Muita dificuldade. Que é um time mais fraco que o do Bragantino. E na Vila Belmiro. É. E aí acabou sendo derrotado nos pênaltis. O Bragantino não tem nem comparação com a Portuguesa, né? Ou a Portuguesa não tem comparação. O Bragantino é muito mais time. Então passa o Red Bull Bragantino. Pelo menos essa é a minha torcida. E a minha expectativa também. O Bragantino não tem comparação com a Portuguesa. O Bragantino não tem comparação com a Portuguesa.